Eita Mas pra que tu foi me instigar com o seu pererecão? Mas pra que tu foi me instigar com o seu pererecão? Novinha, vou te dar um papo reto, amor Eu tô cheia de tesão Novinha, vou te dar um papo reto, amor Eu tô cheia de tesão Pra que tu foi me instigar com o seu pererecão? Pra que tu foi me instigar com o seu pererecão? Novinha, vou te dar um papo reto, amor Eu tô cheia de tesão Novinha, vou te dar um papo reto, amor Eu tô cheia de tesão Vem que eu me encaixo com ela Brincando de esprega, esprega Vem que eu me cachorro com ela Brincando de esfrega, esfrega Brincando de esfrega, esfrega Brincando de esfrega, esfrega Brincando de esfrega, esfrega Eita Mas pra que tu foi me instigar com o seu pererecão? Novinha, vou te dar um papo reto, amor, eu tô cheio de tesão Novinha, vou te dar um papo reto, amor, eu tô cheio de tesão Pra que tu foi me instigar com o seu pererecão? Pra que tu foi me instigar com o seu pererecão? Novinha, vou te dar um papo reto, amor, eu tô cheio de tesão Novinha, vou te dar um papo reto Amor, eu tô cheio de tesão Vem que eu me encaixo com ela Brincando, desfrega, estrega Vem que eu me encaixo com ela Brincando, desfrega, estrega Vem que eu me encaixo com ela Brincando, desfrega, estrega Brincando, desfrega, estrega Brincando, desfrega, estrega Brincando, desfrega, estrega FUNC CARIOCA.NET Projetando um futuro de sucesso